Valsinha Circense, de Antônio Filho Minhas senhoras e meus senhores, venho pedir sua atenção! Pois no meu circo tem muita história, tem muita música e animação! A bailarina que coisa linda, gira no pé feito peão! E o palhaço todo animado, não fica triste, não fica não! O trapezista voa no ar, só com a força da sua mão! A assistente do feiticeiro e o coelho, onde é que estão? A equilibrista na corda bamba, não cai à toa, não cai no chão! O homem bala vira foguete, voando a jato de um canhão! Voltou pro mato o elefante e o macaco de macacão! O circo livre não tem mais aula, voltou pra selva o Rei Leão! Tchau! 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 Tchau!